Bom dia, pastor. Isso mesmo que ela falou, que a gente veio muito de longe do Mato Grosso. Conhecer esse lugar tão maravilhoso, né? Que a gente vê na TV, é muito famosa, o lago. Que a gente pode respeitar mesmo esse lago, né? Porque o lago é importante pra saúde, pra tudo, né? A gente não pode pensar só nós, tem que pensar no futuro também, das crianças, né? A gente vai apresentar um pouco aqui a música, né? Porque quatro pessoas é muito pouco pra gente, né? Tem que ser um grupo pra fazer a festa mesmo, grande, né? Pra ficar bonito. Obrigado. Pois é, o grupo não veio porque a gente dessa vez não teve recurso pra trazer. Mas no próximo evento traremos todo o grupo. Temos muita onde está aqui também, com o Trumaque, a Tuya e o Iaí, que são os índios avacanoeiros. É uma tribo bem conhecida, que hoje restam só seis pessoas ali em Minasul. Eles não apresentam, não falam muito bem o português, mas pra nós é uma honra de tê-los aqui, juntamente com o Walter Sanches, que é um indigenista, e o Zequinha, que trabalha com eles há muito tempo. É umas pessoas que merecem respeito pelo sofrimento que passaram e continuam tentando sobreviver, aumentar a etnia, né? Mas são pessoas muito sofridas. E temos também a Tanoné, com o filho dela, que vai ficar esperando aqui do lado. Após a apresentação do Ia Lapti, eles vão fazer uma pequena apresentação. Então, agora a apresentação do Ia Lapti. Eu quero convidar todos vocês aqui com a gente a participar da dança. Obrigado. Eu acho que fica só assistindo um pouco, depois junta todos. No final junta, porque senão não dá pra ver. Eu acho que fica só assistindo um pouco, porque senão não dá pra ver. Eu acho que fica só assistindo um pouco, porque senão não dá pra ver. Eu acho que fica só assistindo um pouco, porque senão não dá pra ver. Como, 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 como. Zero, zero, vai, e a monero vai, como, 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 como. Ah! 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 Ah!